E aí, tamo de volta com mais Final Fantasy IX. Simbora. Ahn... Equip? Eu acho que eu tô quase conseguindo a parada que eu queria, né? Eu já tenho Iron Helm, vou colocar Bronze Globes. Eu não... Eu já tenho Bird Killer. Deixa eu ver aqui um negócio. O Steiner ganhou anticorpos. Que habilidade é essa? Ahn... Reprevene veneno... Olha que interessante. Isso é bom pra caramba. E aí, velho? Vamos falar com o velho aqui. E aí, idoso? O cheiro do café me relaxa. Ahn... Que tal uma xícara? Ahn... Obrigado. Ahn... Mas eu não tô aqui pra beber café. Me diga aonde que o navio de carga vai chegar ou a família real de Alexandria vai se apropriar dessa propriedade. Ah, então o quê? Eu ordeno a me dizer o que eu quero. Quando o navio de carga chega? Diga-me! Você não é um interrogador muito criativo, não é? Eu só tô tentando fazer o que é certo. Quem decide o que é certo ou errado? Você? Qualquer um pode dizer o que é certo ou errado. Ha, ha, ha. Você ainda é verde que nem um picles. Quando o navio vai chegar? Caralho, esse velho, mano. Ele já chegou. Eles devem estar carregando a todo momento. Ahn... A qualquer momento, né? Por que você não me disse mais cedo? Obrigado. O que é isso aqui? Ali é uma miniatura voando ali. Ahn... É um modelo do navio? Hum... Não parece aquele Tantalus? Hum... Eles não parecem criminosos comuns, né? O pessoal lá do... O Steiner. Será que eles não são criminosos comuns? Com certeza, né? Sequestrar uma princesa não é uma coisa comum. O que dá pra fazer aqui? Peraí. Ah, olha só. O navio vem a cada dois dias. Não venham os sábados. O navio chega na manhã. No primeiro raio de névoa na luz. Primeiro raio de névoa. E... Depois, quando a névoa tá carregada. Importante. Em caso de emergência, mude a bandeira do observatório pra amarelo. Ahn... Vou vencer esse velho na carta. Vamos lá. Oh, 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 oh. Olha. Eu preciso, sabe do quê? Preciso desse flan aqui que ele ataca pra cá. Preciso de mais alguém que ataque pra cá. Ahn... Deixa eu ver... Nossa, meu dragão não ganha não, é? Ah, ganhei. Nossa! Caramba! Filho da mãe! Filho da mãe, cara! Filho da mãe, cara! Caramba! Tirou meu lagarto de mim. Ahn... Vamos lá. Será que dá pra ir full goblins? Será? Vamos pegar o dragão aqui, porque ele é forte, né? O cara atirou... Cara, o velho me combou, doido. Tá doido, doido. Beleza. Ahn... Caramba! Olha esse lagarto que ele jogou. Esse é o lagarto mais poderoso do oeste. Deixa eu pensar aqui. Eu vou perder de novo. Eu vou perder de novo. Vou perder de novo. Deixa eu ver aqui. Perdi de novo. Opa! Eu tenho que pensar agora, mano. Eu tenho que... O lobo não é mais forte o goblin, é? O lobo é mais forte o goblin. Caramba, eu ganhei. Filho de uma égua, mano. Me devolve meu lagarto. Safado. Ele não tem nenhuma carta nova. Beleza, vambora. O velho não tem nenhuma carta nova pra mim. Vamos ver se a bandeira de lá de cima já tá amarela. Acho que o velho falou que eles já estão chegando, né? Então deve estar amarelo. É. A bandeira tá vermelha. Acho que eles chegaram, ainda não. Um navio. Vamos descer. Hã? É de fato um navio de carga. Agora eu posso pegar a princesa e voltar pro castelo. Agora eu preciso pensar numa maneira de entrar lá dentro. O quê? Tem algo vindo pra fora do navio. Me imagino o que eles vão fazer com isso. Nós temos feito vários deles desde que eles fizeram a fábrica seis meses atrás. Quem se importa? Isso não é nada comparado com o que a gente faz na fazenda. É o melhor de... E dar mais dinheiro também. Ei, é aquele cara assustador de armadura correndo pra nossa direção. Vamos sair daqui? Esse barril, o que pode ter aqui dentro? O que eles podem possivelmente carregar pra fora do vilarejo? O quê? Eu vi o barril se mover. Eu vou furar com a espada. O Zidane! Por que você fez isso? Você... Você quase me furou. Quase furou a dagger. A princesa! Caramba, mano. Caramba! Princesa! O que tá acontecendo? Você, seu safado! É tudo sua culpa! Steiner, por favor! Sim, Vossa Alteza! Zidane, eu não sei o que dizer pro Vivi. Eu nunca vi nada daquilo. Eu nunca vi nada suspeito como aquilo no castelo. A gente ainda tem que saber, com certeza. Vamos ficar do lado dele. Essa não é a hora pra entrar em pânico. Eu preciso pegar a princesa e colocar a bordo do navio de alguma maneira. Então podemos voltar pro castelo de Alexandria. Ei, Ferrugem. Você sabe pra onde essa aeronave vai? Lindblom. Sim, Lindblom. Isso é muito conveniente. Perguntou pra alguém? O velho lá em cima me falou. Tem que ser verdade. Ah, você tá agindo estranho. Tem algo vindo. Que isso, maluco? Princesa Garnet, a rainha espera você no castelo. Vocês foram mandados do castelo. O quê? Do que você tá falando? Vocês todos estavam inconscientes com a tempestade. Ele disse que era Black Waltz. Hum, você é aquele que derrotou o número um? Eu sou Black Waltz número dois. Meu poder mágica e velocidade me faz muito superior ao número um. Resistir é fútil. Venha, princesa. A rainha espera você. Não. Eu não vou retornar ao castelo. Venha comigo. Ou você se arrepende. Espere. Eu, Steiner, vou escoltar a princesa de volta ao castelo. Você acha que eu ligo? Eu não vou deixar você ficar no caminho da minha missão. Caramba. Chefão, maluco. Boss. Princesa. Fique aí enquanto eu mato os outros. Caramba, mano. O que o Minus Strike faz? Ah, tá. Dá dano baseado na diferença de HP que eu tenho. A princesa não tem uma habilidade. Eu vou dar Protect no Vivi, vai. Vou usar Focus. Vou roubar de novo. Vamos lá. Fire. Eita. Deu pouquinho dano. Não pode roubar nada. Você tem que ter alguma coisa pra eu roubar, né? Minha missão é levar de volta a princesa. Fire. Nossa, matou o Vivi? Tá de sacanagem, né? Roubei mais um item dele. Cara, ele é forte. Você tá doido? Cura todo mundo. Ó, aprendi. Aprendi a curar em área. Vai lá, Vivi. Trovãozão. Maluco. Para de matar o Vivi. Vai lá, Vivi. Vai lá, Vivi. Ele quer porque quer matar o Vivi, cara. Ha, ha, ha. É assim que usa fogo. Mas o doido... Matou o Vivi de novo. Não, não cura o Vivi não, Garnet. Ele tá morto. Curou o corpinho dele. Caramba, maluco. O bicho é muito forte. Ingolorante. Cura todo mundo. Cura everybody. Usa o foco. Usa mais um Fire Attack. E o da mãe, cara. Acho que eu vou curar só o Steiner. Morreu. Morreu? Ah, morreu. O quê? Por quê? Como? Consegui. Flea. Black Waltz número 2? Minha mãe realmente mandou ele pra me capturar? Não pode ser. Não tem motivo pra confiar na palavra de um bandido. Ele era só mais um criminoso, tramando usar a princesa pra algum fim maléfico. Eu não tive cuidado o suficiente. Sua vontade nobre não pode ser, quer dizer, sua nobreza não pode ser disfarçada tão fácil, princesa. Isso não é verdade. Você não tem observado. A Dagger tem tentado de verdade. Você é quem tem problema. Andando por aí, gritando, princesa, pra tudo quanto é lado. Ah, sobre cruzar a fronteira? Sim. Por que a gente não pega carona na nave? Claro, Lindblom não deve ser muito longe de nave. Quer dizer, não será muito longe. Vamos descansar. Tem coisas pra fazer. Vivi, vai ficar seguro comigo. Vamos voltar. Porra, mas a velha não saiu, velho. Que eu peguei... A velha não saiu. Como que eu vou pegar as coisas? Que a velha não sai. Eu quero pegar os itens ali, velho. Eu sou sempre sabotado. Deixa eu falar com o prefeito. Acho que o prefeito ainda tá lá dentro. Ué, mas eu preciso confrontar o pessoal daqui. Eu não preciso confrontar o pessoal daqui, não? Pelo que eles fizeram comigo? E se eu voltar lá embaixo? O que que tem? Acho que não tem nem como voltar lá embaixo, né? Vamos dar uma descansada na taverna. Sai, criança desgraçada. Ele dormiu. Ah, desculpe. Pensei que eles já tivessem capturado eles. Ah, safada. Ei, eu sei que ela é bonita, mas não encara. Ah, não tava encarando, não. O quarto é pra lá. Filho da mãe, mano. O cara nem disfarça mais. Beleza. Vambora. Já dormimos. Não tem mais nada pra fazer. Sim, boeiras. Eu queria muito poder conversar. Entrar aqui, ver a treta lá do prefeito e tudo. Mas, vambora. Depois acho que eu vou poder voltar na cidade, né? E vou poder fazer as coisas aqui de novo. Vamos vazar daqui. Espera aqui enquanto eu pergunto pro pessoal se dá pra pegar uma carona. Ah, eu vou perguntá-los. Ah, sério? Como? Não é pro seu benefício. Estou fazendo pela princesa. Caramba. Steiner. Ele tava tão animado sobre voltar pro castelo antes. É, ele ficou com medo, né? Uma aeronave cheia de barrios que nem aqueles que a gente viu no castelo. Steiner era contra entrar. Se der nessa nave, realmente vai pra Lindblum? Não. Provavelmente vai nos levar direto pra Alexandria. Mas por quê? Por que você não disse? Por que você... Disse que a gente tinha que entrar? Sim, eu sei. Confia em mim. Zidane. O que é isso, Vivi? Aquelas bonecas que eles estavam fazendo no subsolo. Você acha que eles se parecem comigo? Eu acho que sim. Um pouquinho. Mas eles são bonecas, Vivi. Tá se movendo? Que droga é essa, Steiner? Muito bem. A gente tem que entrar, Dagger. A nave que não vai pra Lindblum. Eu não tenho tempo pra explicar. E agora eu nunca... E agora eu nunca... Por aqui. Rápido. Não tem... Não tem que se preocupar rápido antes que ela decole. Mas... Eu vou te levar pra Lindblum. Prometo. Tudo bem, eu vou... Ah, ele pegou na bunda dela. Oh, mas... Ele pegou na bunda dela. E falou macio. Caramba, Zidane. Mano, os japoneses não estão nem aí. Os japoneses também. Cara. Eu não fiz de propósito. Por favor, chega. Ah, mano. Você usou aquele tom da realeza na sua voz de novo. Tudo bem, Vivi? Parece que eu vou ser sugado pelo céu. Vamos entrar, Vivi. Eu confio em você, Zidane. Eu sinto que ela não me confia... Eu não sinto que ela não confia tanto assim. Talvez ela esteja me recompensando... Me vá me recompensar com um beijo se eu tentar o suficiente. Uou. Zidane. O quê? Algo errado? É o Vivi. Vivi? Ah lá, mano. Caramba, a nave... É guiada pelos... É guiada pelos... Eles estão vivos, estão se mexendo por aí. Então os magos... Construídos no vilarejo... Trazem os novos. Oh, Vivi? Vivi? Agora ferrou pro Vivi. Agora lascou. Você foi capaz de falar com algum deles? Não. É como... Se eles não... Me vissem. Eu tentei. De novo e de novo. Mas... Eles nem se viram. Vivi? Eu preciso subir. Subir um pouquinho. Eu vou virar o navio antes que ele chegue no castelo. Mantenha os olhos no Vivi, ok? Cadê o Steiner? Quem está por trás de tudo isso? Hum... Parece um baú de tesouros. Mas é parte do navio. Ok. Que motor velho. Landbloom é o único lugar que vende motores de névoa. Eles devem estar usando o mesmo motor que... Que compraram anos atrás. Essa é a coisa. Alexandria não é avançada tecnologicamente. Mas as coisas que eu vi no vilarejo de Dali eram... Oh, o Zidane é muito mais inteligente do que o Cloud e o... E o... Squall. Estamos voando pela floresta... Vamos voar pela floresta do mal logo, logo. Será que o chefe e os outros escaparam? Putz, é verdade. Tenho certeza que o chefe poderia me dizer... Tenho certeza que o chefe me diria. Não é da sua conta. Pô, é verdade né? O Blank tá lá petrificado, coitado. Putz, Steiner tá enjoado, né? Como pode... Como isso pode acontecer? O que eu faço? Eu nunca esperei que as coisas saíssem tão mal. Não acredito que o navio decolou sem a princesa. O que eu vou dizer pra rainha Brainy? O que você tá fazendo? Você quase decolou sem a gente. É porque... Esse... A tripulação desse navio... Dessa nave... Por que você... Cadê a princesa? Na sala de motores. Ela tá aqui dentro. Muito bem, então. O navio vai retornar pro castelo. Você vai ser enforcado por sequestrar um membro da família real. Aproveite sua liberdade enquanto ainda pode. Caraca! Babaca! Eu não vou deixar você chegar perto da princesa. Que babaca! Tá bom. Vou virar um navio, então. É como se ele nem me visse. Até que, enfim... A rainha Brainy ficará alegre. No entanto, a princesa... Seria... Seria largada sem a ajuda do ladrão. Vou pedir por uma prisão perpétua. Pela vida dele. Essa seria a coisa mais honrada. Mas só porque... Mas tudo isso porque a tripulação não escuta. Eu preciso correr e dar uma checada. Ah, sim. É o meu dever como cavaleiro. O quê? Ele virou o navio. A gente não vai pra Alexandre, não. Qual o problema? Tem algo na garganta? Seu insolente tolo! Vira a nave agora! Olha isso, mano. Eu terei sua cabeça por isso. Ei, eu acho que eu irritei ele. Irritei eles. Mas eles não respondem a nada. Não respondiam a nada até agora. Ah, você é quem começou esse problema. Peço desculpas. Por favor, espere enquanto eu... Levo este tolo pra cadeia. E viro o navio. Qual o problema? Ah lá, mano. Os dois subiram. O que é isso? Não! Vivi! Tudo bem? Então, o número dois foi derrotado por uma pequena criança. Você não é páreo contra o meu poder. Ah, 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 princesa. Fique ali enquanto eu elimino esta criança. Ah, vocês estão protegendo ele? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Vocês não são diferentes daquelas bonecas sem mente, não é? O que você pode fazer? Saia do meu caminho. Você ousa lutar com Black Waltz? Eu disse, saia da minha frente. Caramba! 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 Que crueldade! O Vivi tá puto! Mestre Vivi, eu te ajudo! Ei, vocês? Dagger, sim? A gente cuida disso! Cuida do navio! As coisas vão ficar muito mais perigosas daqui por diante. Não é tarde pra dar a volta. Você pode voltar pro castelo ou cruzar o portão do sul pra Landbloom. A escolha é sua. Eu vou picar com você de qualquer jeito, mas tenta não bater. Caramba, mano! Cuidado, Zidane! Ficarei bem! Por quê? Por que você faria tal coisa? Eles não eram seus amigos! Seu tolo! Eu pareço que brinco com maguinhos! Meia boca! Mesmo se eles não fossem seus aliados, o que você fez foi horrível! Hahahaha! Não se preocupe com eles! Muitos mais serão produzidos depois! O que você... O que é você? O guarda-costas da princesa se reuniu! Os guarda-costas se reuniram! Que conveniente! Responda-me! Não faria nada bem pra você se eu respondesse! Já que vocês todos vão morrer! Hahahaha! Eu vou eliminar qualquer um que fique no meu caminho! Ah lá, o Vivi entrou em trance! Maluco, o chapéu dele ficou pontudaço! Eu vou usar... Nossa! O Vivi tá muito forte! Eu vou usar um Focus, depois eu vou usar um Double Black Magic no chefão! Caramba, eu vou dar um dano ferrado nesse cara! Lightning Curious! Deixa eu curar o Zidane, porque ele deu um dano ferrado no Zidane! Vamos lá! Fogo! 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 Toma! Pouco dano, hein! Ele é forte contra fogo! Deixa eu tentar gelo! Fogo! 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 Tá voando, mas tá apanhando Tudara, maluco! Vou curar o Vivi pra ele não morrer Acho que pode me derrotar Eu acho Tudara de novo Vamos dar um Minus Strike nele Quanto menos vida eu tenho Acho que é na diferença de vida entre eu e ele, né? Vamos lá Será que agora ele morre? Não erra, Stein Boa, 162 Foi bom Morreu Ah, derrotamos ele Você Sua escória Eu existo apenas pra matar Quanto os Black Waltz Temos que lutar Isso está se tornando ridículo Acho que esse foi o último Como você sabe? Você Ele disse Waltz, certo? Você não acha que o número 3 seria o último? Hum, dá pra ver o Portão do Sul Ela está indo pra lá Tadinho do Vivi, cara Isso eu vi Você viu aquilo? Nosso Black Mage Nosso aprimorado Black Mage Todos derrotados Steiner nos traiu Tudo culpa dele Instabilidade Instável o navio fica Não deixe Não deixe o timão rolar Número 3 está voltando É verdade? Ainda bem Mas tem algo errado Está quebrado Está quebrado Fizemos a magia dele Muito poderosa Não tem nada Que possamos fazer Fugir Devemos Devemos fugir Correr Como assim? Número 3 Eu vou fazer o que? Eu existo apenas pra matar 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 Você viu o Portão do Sul? Sim O Portão do Sul é muito grande Exclusivo pra aeronaves Mas Manobrar Manobrar por ele pode ser difícil Você quer que eu faça? Eu quero fazer isso sozinho Muito bem Nós Não temos permissão Eles podem fechar o portão Na nossa cara Vai ficar tudo bem A segurança é totalmente relaxada Quando eu passo por ali Com O povo do teatro Aeronave teatro Vai ficar tudo bem Capitã Dagger Entendido É velho Mas o motor tem potência Precisamos virar Princesa Por favor Vire a nave O Black Waltz Tá vindo direto Na nossa direção Ele vai bater na gente Dagger Ferrugem tem razão Tá vindo direto Na nossa direção Passa por ele Passa pelo portão Não seja ridículo E se o portão fechar Não tem como A gente Ser mais rápido Do que ele Com Um navio carregado A gente vai conseguir Entrar antes do portão Fechar É a nossa Única chance Terrugem Aumenta a potência Pro máximo Dagger Continua no curso Não importa o que aconteça Ok Eu sei que a gente consegue Caraca o portão O Vivi Caraca o Vivi O Vivi Explodiu Ele Desmaiou Ele seguiu a gente Conseguimos Passamos Rapaz Final Fantasy 9 Cara É incrível como Um Final Fantasy Supera o outro É estranho isso né Quando eu era criança Eram raros os jogos Que eram assim Por exemplo Devil May Cry 2 Pra mim é mais legal Pra mim não superou um Mas Devil May Cry 3 Com certeza é melhor Do que o 2 E o 1 Eram raros os jogos Que eu jogava E eram bons Acho que Passamos muito Acho que empurramos Com muita força Por que tá todo mundo Queto Conseguimos Se animem O portão do sul Foi danificado Foi minha culpa Não foi Não se preocupe Eles vão consertar Na hora Seu idiota O navio de carga Tá todo Destruído Perdemos toda a carga E o portão do sul Tá destruído também Eu não acredito Que eu fiz Fiz parte Desse Dessa idiotice Steiner Sim princesa Eu não queria Envolver você Mas você nos salvou Obrigado Tais palavras Gentis Não sou digno Bom Agora eu mudei de ideia Eu voto Por proteger você Princesa Até retornarmos Ao castelo Como você se sente Sobre isso Dagger Ele seguiu você Até o fim do mundo Tudo bem Zidane Quer dizer Ele vai te seguir Né Ei Eu consigo ver O portão principal De Lindblum Aquele O castelo Lindblum Que gigante A cidade De Lindblum É dentro Do castelo Acho que Dagger E eu Vamos Pra caminhos Separados Assim que Chegarmos Em Lindblum Entendo Quando começamos A nos Nos ficar Mas Como começamos A nos aproximar Mais Zidane Taradão Aqueles Blackmates E eu Nós somos A mesma coisa E o Vivi Maluco Eu não entendo O mestre Vivi Qual o problema Ah O Steiner Não viu Eu não Sei Mestre Vivi Por que aqueles Magos Seriam o mesmo Que você E por que Importa Se eles Forem O mesmo Que você Ferrugem Tá certo Ele tá certo Mas ele não Viu Você é um Indivíduo Não importa O que aconteça Vivi O Steiner Não viu A fábrica Certo Vamos Sair do Deck Vivi Você vai Ver Lindblum Daqui De cima É bem Melhor Venha Venha ver O Portão Do Falcão Bem na Nossa Frente Meu amigo Tenho certeza Que foi do Final Fantasy 9 Que saiu Parte da Inspiração Pro Final Fantasy 12 Tirando o fato De que Star Wars Também foi uma Inspiração Pro Final Fantasy 12 Mas Definitivamente As aeronaves E A cidade Muito Adensada Como Rabanastra Foi inspirada Em Lindblum Também Dá pra ver Muito Isso Engrenagens Pra tudo Quanto é lado Também Esse castelo É enorme Maior do que Alexandria Sim Eles não chamam De Lindblum Grand Castle A toa Nossa Uma doca Pra aeronave Dentro do castelo É incrível Até a Rainha Até a Rosa Vermelha De vossa Majestade Encaixaria Aqui Dagger Você não parece Muito impressionada Já esteve aqui? Sim Eu vim aqui De vez em quando Quando eu era Criança Eu não tenho Eu não tenho Vindo aqui Desde que meu Pai morreu Lá vem o Comitê De boas Vindas Essa é uma Aeronave Bem velha Saudações Eu sou a Princesa Garnet E o Alexandros Eu humildemente Peço uma audiência Com o Regente Cid Você deve Estar brincando Não é? Nenhum Membro da Família Real Muito menos A princesa Andaria Numa Aeronave Tão Horrível E Olha a Companhia Que você Tem Como ousa Acusar A princesa De mentir A princesa Foi forçada A vir aqui Sobre Extremas Circunstâncias Então Mostre Prova Do que Você É a Princesa Muito Bem Esse Colar É a Garra Do Falcão Não O Formato É Diferente Chame Ministra Ministro Artânia Maluco Se Um cara Tão Sujo Não Suspeitaria De Nós Ei Eu não sou Idiota Que fala Alto E sujeira Já olhou Sua armadura Enferrujada O que O que Tá acontecendo Aqui Senhor Temos Visitantes Desconhecidos Que desejam Ver o Regente E um Deles Está Carregando Colar Que parece A garra Do Falcão Você Está Dispensado Eu Cuido Disso Sim Senhor Tio Artânia É Bom Te Ver Princesa Por Favor Siga Meu Regente Está Esperando Caramba Tão Fácil Assim Rapaz A A Benção A Benção 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 Parece que não tem nenhum lugar para colocar um medalhão Como assim Eu vou tirar o dia de folga Você parece tenso Por que você não relaxa e escuta a minha história Venha Você vai adorar É sua única chance de ouvir Ok lá vai Quando eu tinha 27 anos Dormiu Ai caralho Gostei demais Gostei demais Cara Bem-vindo a Lindblum Bem-vindo a Lindblum Gostei demais do velho Gostei demais De mais De mais Onde é que salva Aqui Caralho Lindblum É grande Você é um airman Não é É um aero-homem Aeromoça Ah não Airman Parece que muitas Das garotas Estão se juntando Às tripulações Ah não Ela é uma aeromoça Ah olá Então O que você está fazendo aqui Você não devia estar lá nas docas Eu passei no teste Para o novo modelo Eu estava Procurando voar Na número 1 Mas já foi Quem sabe Quando eles vão Terminar a número 2 Com a condição atual Do regente Não se preocupe Você terá sua chance Um dia E será o primeiro piloto A pilotar o novo modelo Caramba E aí Qual o seu nome Obrigado Eu me sinto muito melhor agora Bom Eu sou o Zidane E você Meu nome é Erin Ei Nome legal Erin Eu vou pegar alguma coisa Para comer agora Você quer? Eu tenho que voltar Para o trabalho Ok Zidane Não se dá bem Com a menininha Ele tenta Pelo menos Eu gosto de personagem Assim Tem que tentar Essa é uma área restrita Tá bom Tá bom Se você falou Que é respeito Eu não vou tentar Entrar não Eu vou respeitar Olha Bracelete de vidro Glass Provavelmente é para a Mange Deixa eu ver Anti-Body Steal Ah Evade Magic É para o Zidane Mas eu não vou colocar agora não Porque ele precisa de Flea Kill E ele precisa de Steel Kill Que ele vai ganhar Ele vai ganhar depois no caso né Peraí A adaga dele já está dando o que? A adaga dele dá Detect Já tem o Flea e dá Detect Bom galera Eu vou encerrar por aqui Que episódio bom hein Ah esse é o Mog aqui Vou entregar a carta para ele É uma carta de Kumop Kumo 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 Obrigado muito Kumo 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 Stealskin Visitou Kumo Ele disse que encontrou um lugar que parecia interessante Então me deixou Eu queria que ele ficasse mais Kumo Para onde ele foi? Ah Deixe-me saber se você encontrá-lo Kumo Ninguém sabe para onde ele vai Stealskin Kumo Kumo Me imagino se ele parou em Lindyburn Ok Acho que não E vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy Fui 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 Fui